Os caras levam deck ruim, mano, os caras levam deck ruim e reclamam, e reclamam, porque reclamam do perto do Pai Meira, exatamente. Pô, você tem que levar deck bom, mano. Olha como a minha multa geladinha, né? Aqui tá fazendo tanto frio, tanto frio, que parece que a gente tá no sul. Ó, vou roubar, vou roubar. Lá vem L, aquele que todos queriam, o que vai levar o LG para o mestre? O grandioso Barril Imortal. Barril Imortal, Chá, vamos roubar. Mano, eu vou roubar a bomba do Zillian. Mano, eu vou roubar a bomba do Zillian, Chá. Mano, se eu roubar a bomba do Zillian agora, mano... Meu Deus, Evaristo virou sub, agradece. Seja muito bem-vindo à família do Zietze, Evaristo. Agora, o LG vai te mandar um sussurro. O link direto para o grupo VIP do WhatsApp, onde você vai ter vários benefícios. Vai ter Subday, vai ter Copa Pai Meira de Rony Terra. Lá no grupo você vai ter todas as notícias. Todas as notícias de Rony, quem é agora? Seja muito bem-vindo, X e o Hunter X, a família dos Zietze. Ele vai te mandar agora, no sussurro, o link direto para o grupo do WhatsApp. E você vai ter vários benefícios como sub desse canal aqui, que é o canal mais bombado e mais interessante do Brasil. E aí você vai ter como benefício Subday, Copa Pai Meira de Rony Terra. Todas as notícias do mundo Rony Terra em primeira mão lá no grupo mais pepeguinha do Brasil. Fora tudo, todos os... Tudo o que mais? O que tem lá? O que é que tem mais no grupo, galera? Digam aí no chá. Vai chá, diz no grupo. O que mais tem lá? Eita, diz no chá. O que tem lá no grupo, vai. Mano, tá surreal isso aqui, mano. Dizem que a propaganda é arma do negócio, né, chá? Caraca, dá pra nós roubar o cristal, mano. G, aperta o botão de desligar. 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 É pra você desligar você, ó. G, a premiação da Copa E.T. que você fala é pro segundo lugar, já que o primeiro é do painel. Ela trabalha na rua, você trabalha na rua. Eu tô trolando, eu tô trolando. Ai, o Brilho, trabalha a rua. Eu errei o gato, mano, errei o gato, mano. Eu quero a carta, mano. Eu só tô precisando do barril agora, chá. Roubamos! Caraca, roubamos, chá. Ai, meu pé, não foi fora. Roubamos, roubamos. Vem, 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 vem. Vem, de graça, de graça. Pelo amor de Deus, roubamos. E aí, depois fora de inovestadas, eu vou gravar o story e botar no WhatsApp pra eles verem como é o teu corpo todo fazendo isso, mano. Que só ruim a cabeça aqui. Cara, eu tô me sentindo humilhado agora, chá. Tô com a peçãozinha. Oxi, menina, me respeita. Ah, sim, entendi, é verdade. Vou matar o Zilem aqui, mano. O que esse cara vai fazer, mano? Olha o Pimer aí, olha o Pimer aí, transmundo. Vamos matar o velho, vamos matar o velho pra não deixar flipar, mano. Mano, cabeçãozinha é foda, né, mano? Não tem um pingo de respeito para comigo, mano. Eu vou, eu vou evacuar o barril, mano. Pra gente deixar o barril imortal. Você tá pagando bem a patroa nas divulgações dos subs. Tá, não, não pagando. Mas aí a gente paga com outras coisas. Paga com amor, é? É, exatamente. Que aqui é ter que trabalhar junto. Ó, ó. Eu fiquei a tarde inteira ali na perada do fogo fazendo comida pra ele. O ladrão de um tirão veio só ter que criar um barril. Mano, se a gente conseguir passar, é porque o cara é Piu Tover, mano. Se a gente conseguir dar imortal pro barril aqui, mano. O Jônica tá perguntando o que você acha de fazer uma versão da Copa IET que não pode entrar deck que estão ou que já foram vendidos. Eu não sei se isso aí ajuda, velho. Porque, tipo, é muito relativo, pô. Tipo, essa primeira Copa vai ser a Copa mais doida que vai ter porque ninguém sabe o que a galera vai levar. Mano, só precisa deixar o barril imortal, mano. O Mr. Cloud disse, amor é obrigação. Casou pra quem, então, você? Hum? Você casou pra quem? Ó, é isso. Sim, eu atualizei a meta de subs. Tá faltando um sub pra gente bater a meta de hoje. Eles tão querendo uma Copa IET com o Pai Mega narrando. Só assim eles não jogam. Ah, mano, vai escar, vai, vai escar. Salve, Pizeiro! O Pizeiro é o cara mais animado assim. Questão de dança aqui desse grupo. Mano, o cara não vai achar o Miss Chote, ele não vai achar. Ele não vai, ele não vai, não vai, não vai, não vai. Eu lembro disso. Ele não vai, não vai, não vai, não vai. Ganhamos! 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 Ai, 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 assim você mata o papai. Ai, 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 que barril gostoso, eu quero mais. Vai, 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 vai. Ele já dança o Pizeiro? Dança o Pizeiro, é porque não dá, o fone não deixa. Você tira o fone e eu coloco o celular, mudo. Caraca, mano, ai, é foda. Ó, ó, se liga, chá. Mano, meu Deus, mano, a gente vai ganhar isso aqui, velho. Cara! Mano, pera aí, pera aí, que isso aqui tem que virar um vídeo no YouTube. Eu roubei o cristal de Hexita, que dá 5 de dano em tudo, mano. Por zero humanas. Caraca, velho! É o novo deck de Barril Mortal, chá. Mano, meu Deus, por zero humanas, velho. Qual é o código, eu vou passar já já. Mano, olha isso. O Nivus mandou já. Cara, essa é por conta da casa, velho. Pelo amor de Deus, porra. Puf, 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 puf. Dá-lhe, Barrilzão! Mano, que surreal, velho. Mano, o Barril estourou 500 vezes, pô. Mano, eu só quero passar porque na próxima eu vim de Hex. Mano, nem fuda, eu não roubei um disparo, velho. Eu roubei dois disparos do deck do cara, mano. Mano, eu quero vir com um Hex e depois eu vou dar um cristal de Hexita, mano, o cara. Mano, eu já tenho aqui 9 de dano Bust. Eita, caralho. Ah, o cara acha que vai ganhar, mano. Mano, o que é que vocês fazem depois de tomar um cristal, mano? Mano, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, mano. Se liga, pelo amor de Deus, pô. Ó. Mano, mano. Se liga agora, mano. Ó, é o Kitas, é o Kitas, mano. Zero, manas. Cinco de dano a tudo, mano. Cinco de dano a tudo, chato. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, pô. O cara vai quitar... Como, velho? O cara vai quitar lindamente, mano. Puxa o Barril, mano. Puxa mesmo, Barril. Passei um bloco. Sai da frente. Você tá blefando. Barril. Barril. Toma esse cristal. Toma o cristal, chato. Toma cinco. Meu Deus, que surreal, cara. Cinco. Toma cinco, pô. Eita, caraca. Quase eu quebrei o fone, mano. Eles ligaram a maquita ali. Meu Deus, eu só tô estragando o vídeo todo, mano. Ia ser um vídeo lindo, velho. Mas estão com a maquita ligada ali. É isso, chato. É isso. Barril imortal. Tchau. Tchau. E aí Tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto